Kaori Okota! Kaori Okota! Boa tarde, Vavó Caú! Boa tarde, plateia mais linda do Brasil! Você continua linda! Obrigada, o senhor também! Você continua linda! Você continua bonita! Obrigada, o senhor também continua muito elegante, muito bonito e muito... Muito bobo! Não! Muito legal! Muito legal! Kaori Okota! É! Tá estudando? Bastante! Bastante? Já tá no primeiro ano já! Você tá brincando! Mas você escreve em japonês ou português? Não, só em português mesmo e eu não sei muito escrever em japonês. Você escreve em japonês? Não! Mas você sabe ler japonês? É, também não! Eu sei! É só escrever assim, japonês e eu leio! Mas vocês não leem? É, só se for em português! Então, mas japonês! Só se for em português! A minha neta, a minha neta, a minha neta, a Raquel, ela tá falando coreano, tá estudando coreano! É, ano que vem a minha mãe tá, acho que tá pensando em colocar... Você acompanha a música coreana, aquele K-pop? K-pop! Você acompanha? É, eu gosto meio que do BTS! Ah! Daqui a pouco tem K-pop aqui, tá? Eu sei! Estamos chegando quase na final já, não é? Bom, nós viemos falar o quê? De Coreia, de K-pop, de quiabo, de quiabo, não! Quiabo, não! De que nós viemos falar? É... De música, de música, de música! Vão cantar? Vamos! Então, fala mais... Você sabe que o maestro operou, não é? Sei! Você soube? Uhum! Agora ele tá bom, pra caramba! É! Ele agora é pai, nasceu o quê? Ah, não tem nada disso! O maestro ficou bravo, passou uns dias bravo, não é, maestro? Hein? Cortou tudo, não é, nego? Não tem mais nada! Eu soube porque eu assisti a um programa e o senhor falou que... E eu falei dele, não é? Porque ele operou. Tá inteirinho, bonito aí. É! Vai casar, arrumou uma senhorinha de 92 anos, Tem... Tem... Ela tem quantas fazendas? Não tem? Ah, não tem. Você vai cantar o quê? É... A minha música é Juntos, né? Que... Eu fiz um clipe... Que... A minha música é Juntos. Você fez um clipe? É! Vai passar aí o clipe? É, não, eu vou cantar a música. Mas não vai entrar o clipe? Não. Ah... Eu vou cantar, na verdade. Então fala música maestro. Música maestro. Olha que sol bonito, a corda das flores. Música maestro. 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 Vamos preservar o que nos resta Olha como é linda o coração do mar Juntos, todo mundo nessa Vamos preservar o que nos resta As coisas estão se abrindo e querem te tocar Olha que sol bonito, as verduras flores As chuvas, o arco-íris e os beijaflores Eles voam do razão procurando o mel Vem um asteroide que desce do céu As flores estão se abrindo e querem te tocar Olha que sol bonito, tem tantas cores As chuvas, o arco-íris e os beijaflores Eles voam do razão procurando o mel Vem um asteroide que desce do céu As flores estão se abrindo e querem te tocar Juntos, todo mundo nessa Vamos preservar o que nos resta Olha como é linda o coração do mar Juntos, todo mundo nessa Vamos preservar o que nos resta As flores estão se abrindo e querem te tocar Juntos, todo mundo nessa Vamos preservar o que nos resta Olha como é linda o coração do mar Juntos, todo mundo nessa Vamos preservar o que nos resta As flores estão se abrindo e querem te tocar Juntos, todo mundo nessa EEM Juntos, todo mundo nessa Juntos, todo mundo nessa